Olá, bom dia. Eu sou o Ejo Decar Silva e trago-vos mais um capítulo de matemática interessante. Este é o nosso quarto vídeo dedicado a integrais de linha. E porquê é que nós decidimos fazer mais este? Porque ainda não tínhamos feito nenhum vídeo em que o contorno da integração fosse circular. Já fizemos com quadrados, já fizemos com funções esquisitas, mas nenhum com um círculo. E é importante que vocês saibam parametrizar este tipo de contornos. Ora, a função que vos propomos é esta. f de xy é igual a elevado a x vírgula y. Portanto, a função no segundo argumento não altera nada. Simplesmente faz uma exponencial no primeiro argumento. E o contorno que vos propomos, nada mais simples. é uma circunferência de raio 1 centrada na origem do referencial. Portanto, nada muito complicado. Ora, estas parametrizações normalmente fazem-se assim. Antes de mais, o que é que é uma parametrização? Não nos cansamos de explicar. A parametrização envolve recriar este caminho à custa de apenas uma variável. Ou seja, nós vamos ter uma função, vamos chamar-lhe g, g de t, que usando apenas uma variável independente, vai-nos dar os pontos x e os pontos y do caminho para onde vamos nos integrar. Ora, este contorno, como é circular, nós apenas vamos precisar de uma função de parametrização. Se fosse um quadrado precisávamos de 4, se fosse um triângulo precisávamos de 3. Aqui, como apenas há um lado, falando assim, de forma simples, só iremos precisar de uma função g e a parametrização adequada é esta aqui. Em que x é dado por cos t e y é dado por cos t. Ora, reparem, nós temos aqui raio 1. Se tivéssemos raio 2, aqui teria que aparecer 2 cos t e aqui 2 cos t. Portanto, aqui este 1, que aparece aqui implícito, corresponde ao Rho das coordenadas polares e dá-nos o tamanho do raio da circunferência. Se a circunferência não estivesse centrada na origem, bem, as coisas aí complicar-se-ão um pouco e vamos guardar isso para um próximo vídeo. Já temos a função de parametrização, vamos precisar de calcular a sua derivada, que é esta que está aqui. E agora passemos à integração propriamente dita. Temos aqui a função g e os seus limites, para não nos esquecermos dela. Integração. Ora, este integral é um integral de linha. Portanto, isto está aqui, que é o integral que nós queremos calcular. Calcula-se da seguinte maneira, vocês devem ter estudado isto em cálculo. Nós vamos calcular f de g de t. E depois de calcularmos isto, fazemos o produto interno deste vetor pela derivada de g, que também é um vetor. E o que é que consiste este f de g de t? Nós vamos pegar nas entradas da função g e vamos colocar como objetos a função f. Ora, aqui a função f está definida como elevante a x, então nós vamos à entrada da função g que está na posição do x e colocamos na f. E aqui, a segunda entrada da função f é simplesmente y. Ela não altera nada. Então nós pegamos a entrada da função g que está na posição do y e colocamos como objeto da função f. depois disso, aplicamos a transformação de f e fazemos o produto interno com a derivada de g. E ao fazermos isto, vai aparecer este vezes este, está aqui, mais este vezes este. E isto está aqui, já é um escalar, já não é um vetor. E vamos, integral em ordem a t. Ora, este integral é imediato. Porquê? Porque temos aqui uma exponencial e a multiplicar pela exponencial temos a derivada do expoente. Logo, a primitiva desta primeira parcela é simplesmente a exponencial. E aqui? Bem, aqui é quase imediata. Nós temos uma base e a multiplicar temos a derivada da base. Então, isto é a derivada de uma potência. porque se nós derivarmos sen ao quadrado de t sobre 2, o que acontece? Este 2 passa para trás, corta com este 2 de baixo e depois vai aparecer a derivada da base que é a cosseno de t. E isto está aqui. Então, já temos a primitiva total e agora vamos fazê-la variar entre os intervalos de integração 0 e 2π. Só que, isto dá 0. Porquê? Porque 0 e 2π são ângulos em que os cossenos e os senos têm o mesmo valor. Isto corresponde a dar uma volta inteira à circunferência. Logo, tanto o cosseno como o seno nestes 2 pontos são iguais. E ao aplicarmos aqui o teorema fundamental do cálculo vai desaparecer aqui 0. Aliás, há um teorema qualquer de análise complexa que diz que uma função integrada num domínio fechado que não tenha singularidades dentro desse domínio dá 0. por acaso isto é um capítulo da matemática que me traz um bocado de más recordações mas tenho uma vaga ideia disto. Portanto, se a função não tivesse singularidades dentro do domínio, neste caso, esta função dentro daquela circunferência de raio 1 não tem singularidades. Singularidades são coisas do tipo quando se sente a dividir por 0 e coisas assim. Portanto, é nula a integração. agora vamos confirmar isto pelo teorema de Green. Vamos ao subterrâma de Green. O que o teorema de Green nos diz? Diz-nos que um integral calculado sob uma linha fechada pode ser substituído pelo integral duplo calculado sobre a área delimitada por essa linha em que a função integranda é a subtração entre estas duas derivadas parciais da função que nós tínhamos no integral de linha. Ora, vamos calcular estas derivadas parciais da nossa função f. Quando derivamos a função q que é a segunda entrada que é y quando a derivamos em ordem x ora y derivada em ordem x é 0 e a primeira entrada a p é a levantada x ora quando a derivamos é a levantada x em ordem y é 0 então este integral resume-se ao integral de área calculada com uma função integranda nula qualquer integral com função integranda nula é 0 portanto, isto confirma o nosso cálculo que tínhamos feito através do integral de linha muito mais simples desta forma esperemos que este vídeo tenha sido útil e fiquem atentos a mais publicações de matemática interessante e dígico de linha o nosso cálculo que tínhamos e dígico de linha